Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Lindonas e lindos aqui do canal. Hoje eu vim trazer uma dica aí pras nossas lindonas que adoram assumir e têm assumido aí os seus grisalhos, os seus fios brancos. Mas a gente sabe que ainda muitas mulheres ainda sofrem de como manter um branco bonito, com aparência chique, saudável, macio e com muito brilho. E a dica de hoje que eu vim trazer pra vocês é de como você manter o seu cabelo com uma cor natural, um fio bonito, macio e assim, como você escolher o seu shampoo roxo pra você ter um cabelo branco aí perfeito todos os dias. Sem ressecar, sem danificar, sem deixar aquele aspecto áspero, né, que tende a ter os fios brancos porque ele não tem mais pigmento nenhum. E vim trazer aí de bônus mais umas dicas pra vocês de como ter um cabelo branco super tratado, como se fosse um cabelo natural sem ser branco. Então, bora lá comigo! Pra você ter um fio branco aí bonito, com cara de elegância, um fio branco macio, você tem que entender que na hora de você escolher o shampoo é onde faz toda a diferença, gente. É o primeiro passo pra você ter um resultado bacana de um fio hidratado, não somente neutralizar aquele tom amarelo indesejado que acaba ficando nos fios, mas o primeiro passo é você saber escolher um bom shampoo que vai deixar seu cabelo aí super tratado, com brilho, sem aquele aspecto ressecado e sem aquele aspecto amarelado. O cabelo branco natural não tem pigmento e fica mais sustentável a oxidação em manchas amareladas, que podem surgir aí devido à exposição ao sol, à poluição e até mesmo o contato com a água do chuveiro que contém cloro. E como tirar o amarelado do cabelo branco? O shampoo roxo, gente, é o ideal produto para neutralizar esses fios grisalhos. O shampoo roxo, ele matiza e desamarela, ele contém o pigmento violeta que neutraliza essas manchas indesejadas, amareladas e deixando seu cabelo com um tom natural. Eu vou mostrar pra vocês um produtinho, gente, que por coincidência a minha mãe me deu, ela nem sabia que era um shampoo que matizava e neutralizava os fios brancos, e eu usei depois, quando eu fui tomar banho aqui, eu falei, gente, esse shampoo é pra loira. Aí, quando eu fui estender sobre ele, eu vi que ele não é só pra loiras, ele é pra quem tem cabelos brancos. Gente, de verdade, o cabelo fica muito hidratado, muito macio e realmente ele neutraliza, não somente o amarelado dos fios brancos, mas também dos fios loiros. Então, gente, essa dica que eu vim trazer pra vocês aqui hoje não é jabá, não tô ganhando nada, mas é como eu falo pra vocês. O que é bom, eu venho e trago pra vocês de dica pra vocês terem de cuidados com os cabelos no dia a dia. Eu tô falando aqui desse produtinho da Boticário, a linha Matte, gente, olha. Ele é ideal, gente, pra cabelos loiros ou brancos grisalhos. Eu não vi na hora que eu ganhei ele, eu achei que era um shampoo e condicionador normal da minha mãe, sabe quando você ganha um negócio e olha assim, hoje, bacana, Boticário. E quando eu fui tomar banho, que eu abri o shampoo, ele era roxo, ó. Ele é roxo, vou passar o dedo aqui pra vocês verem, ó. Ele é roxo, tá vendo? Aí que eu fui olhar e falei assim, gente, esse shampoo é roxo, é pra cabelo loiro. Aí eu fui entender. Gente, ele tem um perfume maravilhoso. Então, eu vou falar mais um pouquinho desse produto pra vocês, tá? Ele é a Liga dos Coloridos, ele é um shampoo matizador, tripla proteção contra amarelamento dos fios loiros ou brancos. Ele tem a proteção UV, tá? Que você pode sair no sol e seus fios vão estar protegidos. E ele tem 18 aminoácidos, que protege a fibra capilar, evitando amarelamento dos fios para loiro, matizado e brilhoso. Pronto, deu mate. Gente, essa linha, ela é maravilhosa. Ela é muito fácil pra você desembaraçar os fios, tá? É comprovada em tripla proteção contra amarelamento dos fios, contra o sol, umidade e oxidação. Cabelos 30% mais brilhoso, mais macio, trata sem ressecar e sem pesar. Então, gente, isso aqui você pode ter um uso diário. É o shampoo e o condicionador, tá? Esse produtinho, ele é tanto pra cabelos loiros, tá? Como pra cabelos brancos. Já foi testado e aprovado isso daqui. A minha mãe, ela tem 100% branco. Mas como ela tem muito shampoo, muitos tratamentos ela usa lá, ela acabou me dando isso daqui, porque ela não ia usar. E vocês sabem, né? Eu tenho cabelo branco. Minha raiz, se vocês forem ver, ó, já tá brilhando. Tem que tá retocando direto, porque eu não assumi os meus brancos. Mas se eu fosse deixar, vocês iam ver bem branquinho aqui. E, gente, esse produtinho deixa super tratado. A gente sabe que os fios brancos, eles são mais ressecados. Ele tende sim a amarelar, tá? Fica aquele cabelo áspero, grosso. E essa linha, você pode usar diariamente, porque o shampoo roxo, tem algumas linhas que você usa, ele deixa o cabelo mais ressecado, deixa o cabelo duro. E essa linha, não. O cabelo fica super tratado, gente. Eu tô viciada nele. Daqui a pouco até acaba. Eu tô usando diariamente. E pra vocês terem uma ideia de como ele realmente neutraliza e matiza, lembra a minha mexinha? Olha como é que ela tá aqui, ó. Tá vendo? Ela já não tá mais aquele tom amarelado. Ela não... Olha como ela deu uma matizada, tá vendo? Olha aqui, que bonito que ficou. Isso usando diariamente. Eu uso um dia sim, dia não, que é que eu lavo meu cabelo, tá? E ele realmente neutraliza aquele tom amarelado, ó. Ela deu uma cor bem bonita na minha mexa, ó. Que linda que tá. E eu falei, eu tenho que falar pras meninas. Então, seja você loira, cabelos brancos, use e abuse dessa linha que vocês vão amar. De verdade. Vocês vão ter um cabelo aí super tratado, matizado, com brilho e super macio. E proteção aí contra o sol, oxidação, que faz com que os fios fiquem amarelados, tá bom? E de bônus aí pra você que tem os seus cabelos brancos, tá? Eu vou deixar pra vocês aqui duas diquinhas. Além desse shampoo, você pode tá optando por outra linha pra você intercalar se você quiser. Mas opte por shampoos que tenham muito hidratante, ativos hidratantes. Evite usar shampoos que fazem mais limpeza. Aquele shampoo que contém, que é de ervas, de erva doce, enfim, que faz mais limpeza. Esse shampoo tente deixar seu cabelo mais seco ainda. Evite. Use mais uns que tem ativos hidratantes. Seja de argã, de óleos, enfim. Esses são ideais pro seu cabelo. E faça pelo menos uma vez por semana uma equitação na sua raiz. Porque a raiz, quando o cabelo começa a ficar muito branco, principalmente quem tem 100% de cabelo branco, ele diminui muito a oleosidade natural. Então, seu cabelo acaba nem... Você já percebeu que cabelo branco, ele não fica oleoso a raiz. Ela fica mais seca. Porque o cabelo para de produzir a oleosidade natural. Reduz muito. Então, o cabelo fica bem mais seco. Então, uma vez por semana, você pega lá seu óleo de coco, seu óleo de argã, seu óleo de azeite. Seja o que for o óleo que você gosta de usar em sua casa, mas que seja vegetal. Então, aplique na raiz, massageie e passe o dia todo com ele. Ou dorme até mesmo com ele. E no outro dia você faz a limpeza, remove esse óleo e faz a sua hidratação, o seu cronograma capilar. Não é porque você tem os cabelos brancos. Ah, não preciso mais cuidar. Tá branco mesmo? Não. Aí que você tem que cuidar mesmo. Se ame, se cuide. Cuide dos seus cabelos. Ele é tanto para cabelo loiro, como para cabelos grisalhos. Aqui é a dica de um shampoo roxo, que você tem que ter na sua casa, para manter e fazer a manutenção dos seus fios, para ficar sempre com uma cor perfeita. E o melhor de tudo, hidratado e protegido. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu trouxe hoje. Se gostaram, já deixa o like aí. Vai, clica aqui, ó. Clica aí. Me deixa feliz, tá? Ativa o sininho para você receber vídeos, ser notificado quando eu postar aqui no canal. Se inscreva aqui para vir fazer parte do nosso time de lindonas e lindos, tá bom? Me segue lá no Instagram, bypaulamoraes. Lá também você vai ficar por dentro de muitas coisas. Um pouco da minha vida, alguns posts que eu faço, algumas mensagens de fé, né? Porque hoje em dia o que a gente precisa muito é de Deus, para a gente seguir em frente nesses dias a dias tão difíceis que a gente está vivendo, não é verdade? Mas Deus é o nosso sustento. Deus é que nos fortalece e nos guarda. E que Ele abençoe a todos vocês que estão aí comigo, fazendo parte da nossa família, tá bom? Beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!